Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Sari. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um dos entretenimentos que quem tem cachorrinho aí, que conhece, que sabe o que eles fazem com a gente. Esses cachorrinhos são muito fofos, são muito lindos. Eles vivem aprontando com a gente. E nem sempre a gente tá com a câmera na mão, né? Pra poder gravar eles, mas assim, esse vídeo de agora eu vou mostrar para vocês que a Sari, ela é... Gente, ela é terrível, ela é muito folgada. A gente é acabada de almoçar e aí ela tem a comidinha dela, que eu vou mostrar ali para vocês onde que fica. Só que a Sari, ela come a comidinha dela quando ela quer. A gente deixa para ela a raçãozinha ali à vontade, porque a hora que ela decide comer, que ela vai comer. Ela não come a hora que a gente fala para ela comer. E tipo, ela quer comer junto com a gente a mesma coisa que a gente come. Porque a gente vai lá, né, ali para a copa para poder comer. A gente senta lá e ela quer encostar também, porque ela também quer comer o que a gente come. Acho que ela acha que ela é gente. E a gente tenta, né, fazer a comidinha dela para ela comer, tipo, antes da gente. Mas não tem jeito, ela não come. Ela sente o cheiro e vai lá atrás da gente. E a gente tinha acabado de almoçar. Mostrei ali a copa para vocês verem, que é onde que a gente estava almoçando. Só que, lógico, né? Para ver o vídeo um pouquinho antes. Só fui mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia, né? Para entender o contexto do vídeo. E aí ela fica atrás da gente, porque ela quer estar junto. E ela quer comer junto com a gente. Quer comer a mesma coisa. Não pode, lógico, né? Mas assim, eu tenho dado mais proteína para ela. Porque ela não está comendo muita ração. Ela tem que ter tudo quanto é ração. Mas é dela. Ela que largou sozinha. Não foi nem porque falasse, não, você fica dando comida. Dando porcariada para o cachorro. E o cachorro come. Depois ele para de comer a ração. Mas é do cachorro. É dele. Se ele decide não comer, ele não vai comer. Não adianta você fazer nada. Nem adianta veterinária, nem nada. É do cachorro. Não tem o que a gente pode fazer. Então, aí como eu sei que ela é assim, eu dou a proteína dela. E só que, mesmo assim, ela só come a hora que ela quer. E aí, quando a gente está comendo, ela fica lá perturbando a gente. Porque ela quer estar junto. E a gente acabou de comer. E estou eu e meu marido lá conversando. E aí, do nada, ela faz isso às vezes. Ela começa a bater a patinha nele. Para ele pegar lá no colo. Aí ele foi e pegou. Mas ela é muito folgada, gente. Você tem que ver. Mas, olha, eu vou dizer para vocês que eu... É o meu primeiro cachorrinho com meu marido, né? E me surpreendeu muito. Porque o cachorro, ele surpreende a gente. Eles são muito inteligentes. Ainda mais o Pintcher. O Pintcher, eu não sei nem o que dizer para vocês. É de outro planeta, cara. Não é possível. Porque ele quer ser gente. Ele quer mandar na casa. Ele quer mandar em você. Ele tem personalidade. E a Sari, então... Nossa, nem se fala, né? A Sari é muito inteligente. Não é porque é a minha, Pintcher. Mas é porque a Sari, ela é diferenciada. Desde quando a gente foi pegar ela, a bebezinha. Ela cabia na palma da mão da gente, assim, né? Ela ficava só dormindo. E a Sari dorme até hoje. Ama dormir. E aí, ela pediu para ir para o colo. E ficou dormindo. Você tem noção de uma coisa dessa? Tem como não amar esses bichinhos? Mesmo que, tipo... Você não quer... Sabe que você quer fazer outras coisas e tal. Mas eles vão ali e chamam a sua atenção. Eles querem a sua atenção. Não tem como não dar atenção, né? Aí vou mostrar para vocês um vídeo aí. Que, gente, eu não aguentei. Aí eu falei, não, eu tenho que gravar. É a minha sorte que eu estava pesquisando sobre o robô que limpa a casa, sabe? Aí, na hora, eu vi a gracinha dela. E já estava com o celular na mão. Consegui filmar. Aí vamos ver para vocês. Na mão, né? Eu não estou aguentando. Essa cara de pau da Sari dormindo. Gente, a gente estava almoçando. A Sari pediu o colo. Olha que pinte folgada. Além de pedir colo, ainda vai dormir no seu colo ainda. Que pinte folgada. Teve que parar de comer para pegar no colo. Ela dormiu ainda. Então. Ai, não estou aguentando. Está dormindo ainda. As patinhas aí, ó. Olha que folgada. Não, ela só olhou porque eu tirei o sal daqui, ó. Tá dormindo. Um, dois, três e... A patinha, as unhas para frente. Duas unhas para frente. Mesmo do meu. Eu estou me segurando aqui para não vir. Olha isso. Ainda te agradando. Ela acordou. Ela observou as coisas ao redor dela. Dormiu de novo. Depois te agradou. Olha lá. O barulho da moto. Agora vai ficar com medo o barulho da moto. A orelha em pé. Pronto, Tica. Já passou, querida. Pode dormir, mamãe. Ai, que coisa linda da mamãe. Ai, que bichinha preguiçosa. Se ajeitou ainda. Ai, como é folgada essa pinte, gente. Tão linda da mulher aberta. Olha o bebê. Que a cuca vem pegar. Não, sério. Chorei. É que estou indo rir. Chorei. Ela está molinha. Eu sei. Ela está entregue aí. Ô, pinte, é folgado. Ela se soltou todinha assim no meu colo. Que preguiçosa. Se vira aí. Me segura que eu estou... Estou desligada. Não, sério. Eu nunca vi um bichinho tão folgado que nem pinte. Que isso, gente. É muito folgado. Olha isso. Eu nunca vi um bichinho tão folgado que nem pinte. Que a cuca vem aqui. Vai pegar você. Porque você vai dormir. A cuca. Então, gente. Vocês viram aí como que a Sari, ela é especial pra gente? Porque ela faz a gente rir o tempo todo. Aqui em casa não tem tempo ruim, né? Pra poder ficar triste. Porque a Sari não deixa. Porque a Sari só pronta. É uma atrás da outra. E aí, eu vou mandando pra vocês mais vídeos. As gracinhas dela, tá? Vou gravar mais aqui pra vocês. Pra vocês verem os vídeos dela. Acompanhar o crescimento dela. A evolução dela. E a Sari ainda não entrou no segundo cio. Quando ela entrar no segundo cio. Que eu vou colocar lá pra cruzar. Eu vou mostrar pra vocês aí todo o passo a passo. Tá? Pra vocês poderem acompanhar, né? Quando ela vai ficar prenha. E quantos filhotes ela teve. Se teve filhotes. Se pegou cria também, né? Então, aí vocês vão acompanhando aí no canal, tá bom? Fica aqui juntinho com a gente. Ajuda a gente a monetizar esse canal. Se inscreve no canal que não é inscrito ainda. Dá bastante like aí nesse vídeo. Quanto mais like vocês dão no vídeo, mais o vídeo sobe. Mais pessoas assistem, mais pessoas chegam pro canal. Se inscreve. E é mais pessoas assistindo, né? É mais horas. Porque eu preciso das 4 mil horas, né? Assistidas. Hum, tô bem longe. Aí, né? A gente consegue monetizar o canal. Porque eu não tenho colocado muito vídeo. E também os vídeos que eu coloco. Vocês são curtos. Não consegue bater as horas, gente. Então, é por isso. Me perdoe. Depois eu vou diminuir o tamanho dos vídeos, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E essa ali tá onde? Ela dormindo. Como sempre do meu lado. Até mais, gente.